Olá, para você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Pai Eterno, está começando mais uma edição do Conhecimento da Fé. Seja bem-vindo, bem-vinda ao seu encontro dedicado à catequese, ao conhecimento, à leitura e à palavra de Deus. Convido você a sempre nos acompanhar todas as semanas, às quartas, às nove e meia da noite e aos sábados, meio dia e meia. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem e também o seu pedido de pauta através de nossas redes sociais. Será uma alegria poder contar com a sua interação. Hoje nós iremos falar sobre o Caderno 4 da coleção Cadernos do Conselho, que trata da inspiração. Este também é um tema relacionado à Constituição Dogmática de Iverbo. Antes, vamos pedir ao Senhor que nos envie a graça de podermos interpretar e, por que não dizer, rezar melhor este subsídio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós sabemos, no próximo ano, 2025, é ano de jubileu ordinário na vida da igreja. E, de modo especial, se encontra com a celebração do encerramento, o aniversário do encerramento do Conselho Vaticano II. Em mais um programa de sequência de estudos dos subsídios em preparação para o jubileu do ano que vem, nós estamos seguindo a coleção Cadernos do Conselho, composta por 34 volumes que exploram as sessões do Conselho Vaticano II. Aí você vê, na sua tela, esta coleção que foi traduzida pelas edições CNBB em preparação para o jubileu, que tem como tema Peregrinos de Esperança. Hoje, nós vamos nos aprofundar sobre o quarto caderno, que tem como tema a Inspiração Divina, que guiou as discussões de elaboração do texto da Constituição de Iverbo. Para compreender melhor esta temática, nós temos a oportunidade aqui de recebermos dois convidados que estiveram conosco na semana passada e, nesta semana, continuam nos ajudando a fazer este estudo. O padre Carlito Bernardes, professor de Sagrada Escritura na Faculdade Católica de Anápolis e mestre em Teologia Bíblica pela Universidade de Navarra, na Espanha. E a Isabel Cristina Araújo Alves Siqueira, catequista na paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, em Goiânia, e auxilia o vicariato para a evangelização desta arquidiocese. Padre Carlito, bem-vindo. Uma alegria contar com a sua participação mais uma vez. Obrigado, Padre Wellington, pelo convite. É uma satisfação estar aqui junto a você e também a todos aqueles que nos assistem. Minha especial saudação e minha bênção sacerdotal também a cada um. Também está conosco a Isabel Cristina. Isabel, que alegria poder contar com a sua participação mais uma vez aqui no Conhecimento da Fé. A alegria é nossa, Padre Wellington, Padre Carlito, poder colaborar, poder ajudar todas as pessoas, todos os telespectadores, as pessoas do programa Conhecimento da Fé, poder compartilhar tudo o que a gente, como recebemos da igreja, a gente, nossa missão como batizados e batizadas, ajudar outras pessoas também que busquem a receber também a graça do conhecimento da fé. Perfeito. Este quarto caderno, que foi apresentado pelo Dicastério para a Evangelização, Sessões para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo, foi escrito por Antônio Pita. Este caderno trata de um tema específico, da inspiração. Padre Carlito, quando falamos de inspiração, qual a definição que a igreja nos traz sobre a inspiração? Bem, quando se fala de inspiração, vem muita imagem na nossa cabeça sobre o que poderia ser essa questão da inspiração de uma maneira muito natural. As pessoas já vão olhar em primeira mão e falar, inspirar. Ou seja, é o ato em si de inspirar alguma coisa, onde você está realmente motivado para estar realizando alguma coisa humanamente, falando dessa forma. Contudo, quando se trata o tema de inspiração, tanto na Dei Verbum, a Dei Verbum vai estar colocando nos números 11 ao 13, no capítulo 3 da Dei Verbum, vai estar falando da inspiração, mas de uma maneira mais determinada, mais limitada, a inspiração da Sagrada Escritura. Quando então já se apura esta inspiração, já se faz relação de que aquilo que faz com que a Sagrada Escritura seja viva, seja palavra de Deus, seja verdade. Assim como nós vivemos pelo ato em si de respirar, de inspirar, este ato de inspirar nos remete até a nossa criação, ao livro do Gênesis, onde que apresenta, principalmente no segundo relato, no capítulo 2, onde vai estar apresentando Deus, que do barro forja o ser humano e aí infunde a vida naquele ser humano. Esse ato em si mostra essa inspiração, inspiração em relação com a questão da vida. Respirar, inspirar, tem uma relação muito grande. Então, quando se fala de inspiração da Sagrada Escritura, se fala isso, aquilo que faz com que a Sagrada Escritura seja viva, tenha espírito. E por isso que inspiração tem relação com o Espírito. Inspiração, Espírito Santo. Deus que inspira por meio do seu Espírito, a geógrafos, ou seja, autores, para que coloquem por escrito aquilo que Ele quer. e somente aquilo que Ele quer. No capítulo, no número 11 da Dei Verbum, vai apresentar o seguinte. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo Ele neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. De forma simples, nós podemos colocar a inspiração, como a iluminação da mente do autor humano, para que com sua cultura, aquilo que Ele visse, aquilo que Ele vivesse, vivesse ali naquele momento, para que com sua cultura religiosa e até profana, colocasse por escrito a mensagem divina, aquilo que Deus quer. E, além disso, Deus também potencializa, fortalece as potências executivas desses autores, para que eles possam colocar por escrito. Então, a inspiração divina é essa atitude, é esse ato em si de Deus, por meio do seu Espírito, que ilumina a mente daqueles autores, para que eles possam colocar por escrito a mensagem divina. Isabel, quando falamos de inspiração, lembramos desse exercício que fazemos ao encher os pulmões de ar, inspirar do ponto de vista de se preencher deste mesmo ar, que nos ajuda na respiração. Podemos dizer também que aqui a inspiração é se encher desse Espírito Santo de Deus para, assim, fazer com que a palavra tenha matéria, e aí podemos entrar no ponto de vista dos autores sagrados, da própria Sagrada Escritura, que reconhecidamente tem por base e é reconhecida a sua inspiração por Deus. Isso. Quando você, Padre Carlito, quando você, Padre Eriton, nos fala desse movimento de inspirar e expirar, o que é esse movimento? De que entra em nossos pulmões? Entra o oxigênio. Quando a gente inspira, entra o oxigênio, que é o que nos dá vida, que é o que vai em todas as nossas células, que leva energia, biologicamente, e aí quando a gente respira, sai o gás carbônico do nosso corpo. Então, vem e tira todas as impurezas. Então, sai. Então, quando fala da inspiração, é essa a palavra de Deus que entra na gente, que nos dá vida, que nos dá vida de filhos e filhas do Pai, Mãe Deus, a vida de irmãos de Jesus na força do Espírito. Então, essa inspiração, a palavra de Deus que nos inspira, ela que não vai nos levar a viver, como a gente lembrou no programa passado, como que nós vamos viver, como que nós vamos colocar em prática, o que nós vamos fazer da nossa vida. Então, uma palavra que entra na gente, que nos dá energia, nos dá força, para a gente colocar em prática o que Jesus pediu que a gente fizesse. Padre Carlito, essa inspiração em relação ao autor sagrado, nós ainda sabemos que existe uma série de dificuldades para se compreender objetivamente de onde parte a inspiração. Mas nós sabemos que ela existe. Este é um ponto concreto e acredito que este é o grande ganho para balizar a nossa reflexão. A palavra de Deus é divinamente inspirada e essa inspiração passa pelo crivo humano, o crivo ali do autor sagrado. E em um determinado programa, nós falávamos, por exemplo, sobre vontade de Deus e palavra de Deus. Nem tudo na palavra de Deus é vontade de Deus. E às vezes apresenta a limitação daquele que escreve, daquele que verbaliza, daquele que é inspirado, por assim dizer, para colocar no papel a palavra. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre essa inspiração divina, até mesmo do ponto de vista de compreensão das Sagradas Escrituras. Sim. Só ainda falando sobre a inspiração dessa forma que igual a Isabel colocou também, de nós estarmos com a presença do Espírito Santo e que nos inspira para nós vivermos a realidade evangélica, esta inspiração, por mais que também é o Espírito Santo que inspira, que nos faz nós vivermos, somos movidos pelo Espírito Santo, a Dei Verbum, ela tenta apurar e até separar um pouco para dizer sobre a inspiração, mais no âmbito bíblico. Ou seja, o Espírito Santo, Deus como origem, como autor, que faz com que aqueles geógrafos, aqueles autores, coloquem por escrito a mensagem que Ele quer, que Ele quer apresentar assim. As dificuldades, como o Padre Wellington colocou, sobre essa compreensão, como que se dá, são conscientes, se não são conscientes, o ponto originário, a origem em si da inspiração é Deus. E justamente o que faz com que a Sagrada Escritura seja a Palavra de Deus é porque é inspirado. Se não é inspirado, não é Palavra de Deus. É Sagrada Escritura, pode ser, pode ser uma literatura, etc. Mas o fato em si de tornar-se Palavra de Deus é porque é inspirado. E o fato de ser inspirado que faz com que seja verdade. Tudo aquilo que está contido ali na Sagrada Escritura. Interessante, Padre Wellington, que na Dei Verbum, no mesmo capítulo que fala sobre a inspiração, também fala sobre a interpretação. E vai dizer que é um trabalho dos exegetas. Quem são os exegetas? São aqueles que estudam a Sagrada Escritura. A palavra exegese vem de exegeses, que é você tirar para fora um contexto ou um significado bem mais amplo do que aquilo que o texto está apresentando. Então, é um trabalho dos exegetas eles verificar o espírito que foi escrito naqueles livros, a cultura, a história que está contida ali, para que eles possam ofertar, apresentar o pensamento divino. E também coloca em prol, em vista a nossa salvação. toda a verdade contida ali é em vista da nossa salvação. E dessa forma nós vamos compreendendo que todas as realidades apresentadas, as culturas, a vontade de Deus assim colocada, como o Padre Wellington colocou também, apresentou, tudo é palavra de Deus, realmente, mas nem tudo é vontade de Deus, porque nós devemos interpretar segundo a mentalidade, a cultura em que foi escrita. Dentro da interpretação da Sagrada Escritura que a Dei Verbum apresenta, vai dizer isso, devemos ater-nos a unidade da Sagrada Escritura, devemos ater-nos a analogia da fé, ou seja, nessas comparações de verificar realmente o tempo ou a da forma que foi colocada e dentro disso também o gênero literário em que foi escrito e também a tradição, ou seja, da forma que nos foi transmitida esta verdade. Dessa maneira nós conseguimos interpretar de uma maneira coerente, de uma forma coesa, tudo aquilo que está colocado na Sagrada Escritura, porque a Dei Verbum professa e é isso que nós proclamamos também pela nossa fé, é verdade. E por que é verdade? Porque é inspirado pelo Espírito Santo. Deus como autor originário, principal e o ser humano como autor secundário. É interessante porque são três pontos, três parágrafos que são trabalhados neste livro do 11 ao 13 e que trazem a relação de três situações que se complementam, o Espírito, a Igreja e a Palavra. O Espírito Santo enquanto aquele que renova todas as coisas e que dá a inspiração divina a Igreja enquanto iniciativa também do próprio Deus e a Palavra como compreensão desta vontade e deste movimento. Porque a imagem que o autor sugere, Isabel, neste início aqui do livro da inspiração é a imagem do barco, da barca, onde nos chama a atenção de uma barca sobre o mar e que é conduzida por ventos, ventos que inclusive ele relaciona das dificuldades iniciais da compreensão do concílio, das dificuldades iniciais da própria experiência da comunidade e igreja, de modo que essa completude, Isabel, dessas três realidades, o Espírito, a Igreja e a Palavra, nos ajudam a compreender ou a tecer um pano de fundo deste início do livro da inspiração. Isso, e a gente lembrando das perícopes bíblicas, quando Jesus estava na barca, nós temos referência aos evangelhos de Jesus na barca, Jesus sai da barca, Jesus entra na barca, os ventos muito fortes se acalmam quando Jesus sobe na barca, quando Jesus está na barca, então, essa analogia, essa tipologia da barca, do barca que o Antônio Guita coloca aqui, é bem evangélica mesmo, é a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, lá nos evangelhos, nos lembrando da nossa condição, e essa barca é a nossa igreja, é a Eclésia, então, isso na exegésia bíblica, como o Padre Carleto nos traz, na exegésia bíblica nos traz, traz para a gente, traz para fora o que está ali do texto, essa importância da igreja para poder ajudar nessa inspiração, e a também como a igreja, como, para poder a gente levar, o caminho que a gente pode levar a Palavra de Deus às outras pessoas, é esse barco que nos ajuda a seguir a Palavra de Deus anunciada. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta eu quero que o Padre Carlito nos ajude também a, por assim dizer, sintetizar essa relação, né, do Espírito, a Igreja e a Palavra que está contido no início aí deste quarto caderno do Conselho à Inspiração. Nós voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o conhecimento da fé de hoje tratando de um tema digamos instigante para este percurso que estamos fazendo de preparação para o jubileu do ano que vem, o jubileu 2025 com a coleção Cadernos do Conselho traduzido pela CNBB que você pode adquirir para o enriquecimento da sua fé, para o conhecimento desta iniciativa por parte do Dicastério para a Evangelização. Hoje nós estamos tratando do caderno número quatro, o caderno que trata do tema da inspiração. Como eu estava dizendo aqui durante o intervalo, um tema que é instigante mas que também deve ser compreendido da forma correta para que não caiamos também no erro, no equívoco de uma inspiração às avessas, sem a determinada por assim dizer reflexão da igreja. Nós estamos aqui amparados pela reflexão da igreja. Padre Carlito, nós falávamos no último bloco sobre esta relação desta tríade aí Espírito, Igreja e Palavra. como essas três realidades se relacionam para a gente entender melhor a inspiração que está presente enquanto conceito na Dei Verbum? Bem, a tríade que é apresentada acontece uma certa simbiose entre o Espírito, Igreja e Sagrada Escritura. Podemos estudar, verificar cada um no seu âmbito, entretanto, se unem, complementam totalmente. O Espírito Santo é aquele que guia a igreja, é aquele que faz a igreja, é aquele que renova a igreja, é aquele que está unido à igreja. E a igreja, quando se entende igreja, vai além de pastores e de pessoas e tudo, senão que é o conjunto desse corpo místico de Jesus Cristo que é vivificado por esse Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que conduz, é aquele que vivifica, é aquele que faz com que a igreja se torne algo viva. Pois bem, esse mesmo Espírito presente junto à igreja é esse mesmo Espírito que vai iluminando a mente de autores humanos para que eles possam colocar por escrito o pensamento divino, para que eles possam colocar por escrito aquilo, a percepção que eles estão tendo naquele momento e que junto à igreja ela vai, esses escritos vai tendo essa autoridade vai se impondo e apresentando como palavra de Deus. Então, veja que é uma unidade, o Espírito Santo, Igreja e Sagrada Escritura, a igreja ao reconhecer a própria Sagrada Escritura ela vai se desenvolvendo, isso quem fala é o Conselho de Trento na sessão quarta de 1546, onde que vai estar colocando isso de forma dogmática, apresenta os 73 livros que nós temos na nossa Sagrada Escritura e vai dizer que a igreja ao reconhecer aqueles livros como inspirados, ela também vai se desenvolvendo, vai se apresentando como local propício da palavra de Deus e veja então que dá uma unidade, o Espírito Santo, Igreja e Sagrada Escritura, porque é na igreja que nós temos a Sagrada Escritura, sem a igreja nós temos escritos variados, amplos e até confusos que podem se confundir, temos aí os apócrifos que são variados, muitos outros escritos, e o que faz com que estes escritos tenham um valor de norma, se torne uma regra de fé, se torne canônicos, é essa visão da igreja, é essa recepção da igreja, não se fala que a igreja ela determina quais livros ela quer, senão que se fala que a igreja ela simplesmente recebe, ela acolhe aqueles livros que são inspirados, a igreja no seu todo, e ao mesmo tempo ela apresenta aos fiéis, a Dei Verbum vai estar colocando isso, a igreja recebe e ela oferta, não é ela que determina a inspiração, o próprio texto é inspirado por si só, ele mesmo, a igreja simplesmente reconhece, guiada pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito que inspira os agiógrafos, os autores humanos, ela recebe, ela é guiada por esse mesmo Espírito, recebe esses escritos e oferta aos seus fiéis, como Sagrada Escritura, como Palavra de Deus, como a Bíblia que nós temos. Isabel, quando nós falamos de inspiração, por exemplo, como tratar desse tema aí nos encontros da catequese no modelo que nós temos atualmente, principalmente do ponto de vista da iniciação à vida cristã, uma vez que são três pontos dentro da Dei Verbo que tratam sobre a inspiração e que muitas vezes são passados ou deixados para trás com uma superficialidade de visão que agora nos é convidada a aprofundar, a olhar com mais atenção e cuidado a questão da inspiração. Então, como um desafio sempre gosto de usar essa palavra desafio porque é sempre nós estamos nessa constante dialética de estar colocando a Palavra de Deus que é a Palavra de Deus nos nossos catequizandos a inspiração o que o Espírito nos inspira que nos faz entrar a condição que Jesus nos traz na catequese que é a base trinitária da catequese a teologia trinitária nós buscamos colocar comparo catequizando levando a Sagrada Escritura a Palavra de Deus que está nas Sagradas Escrituras nós buscamos mostrar todo o trabalho de Jesus toda a preocupação de Jesus por exemplo em todos os evangelhos no segundo testamento como um todo a proposta de Jesus que ele vem nos trazer que somos filhos e filhas amados e amadas do Pai e Mãe Deus então todo o nosso trabalho catequético é em função disso qual a proposta de Jesus que é que ele vem nos propor ele vem nos propor ele vem nos trazer também como ele nós podemos ser filhos no Pai então o que nos inspira é o Espírito de filhos de Deus que nos inspira a entender e assimilar isso durante todo o trabalho catequético Padre Carlito o capítulo 2 fala de um duplo porto dos autores é o porto menor que alcança o autor humano né e o porto é por assim dizer maior que ele vai nos chamar atenção para a igreja essas duas realidades que apontam para a a reflexão daquilo que o Pita está dizendo neste caderno nos leva pelo menos a questionar por exemplo aquela imagem do favo de mel né da palavra como favo de mel ou ainda da árvore com a seiva quando visitamos quando fazemos a leitura quando vivemos a experiência da fé nós estamos bebendo também dessa inspiração sim professar a fé é a fé que nós recebemos dos nossos pais e etc nos são transmitidos dentro de uma tradição dentro da igreja que nós professamos professar essa mesma fé é nós voltarmos a essa questão da inspiração é nós acreditarmos nessa inspiração do contrário se nós não acreditamos na inspiração tudo aquilo que nos foi revelado se torna banal se torna efêmero quanto a questão do porto menor e o porto maior se coloca dessa forma para visitar os angiócrafos o espírito em si que foi escrito as mesmas sagradas escrituras e depois o porto maior como a igreja apresenta isso que na igreja junto à igreja pela fé da igreja nós encontramos então nas sagradas escrituras o real sentido da palavra de Deus se torna então a palavra de Deus assim colocado quando se fala de palavra se fala de um sentido mais profundo se fala de uma intenção eu queria que o senhor pudesse dissecar mais esse termo porque quando falamos de palavra até mesmo o documento nos chama a atenção para esses significados que o próprio termo palavra tem que às vezes na nossa língua é um pouco pobre mas existe uma profundidade de significado dentro da própria Dei Verbo claro quando se fala de palavra se fala de revelação uma palavra que não tem significado nenhum é uma palavra que não tem interesse é uma palavra que é morta a palavra ela tem que ter um significado quando nós falamos que a sagrada escritura ela é palavra de Deus ou seja tem um significado profundo este significado profundo nós encontramos como no destinatário quem é o destinatário da sagrada escritura é a igreja então junto a igreja a sagrada escritura se torna palavra de Deus a bíblia em si ela contém a palavra de Deus se fala em conter a palavra de Deus mas simplesmente quando nós adentramos na fé da igreja que realmente essa sagrada escritura se torna palavra de Deus e veja utilizando um pensamento de um autor um biblista Valério Manuti ele dizia o seguinte no seu livro a introdução a sagrada escritura ele colocava algumas características da palavra palavra de forma geral a palavra ela tem que informar alguma coisa a palavra ela expressa alguma coisa e a palavra ela questiona busca uma resposta uma palavra que informa informa uma novidade informa alguma coisa quando se fala de sagrada escritura como palavra de Deus então informa a divindade expressa vai expressar o que o desígnio divino a vontade de Deus o que Deus quer para o ser humano e questiona busca uma resposta essa tríplice realidade é próprio de cada palavra quando nós falamos que a sagrada escritura ela se torna palavra de Deus na igreja é porque na fé da igreja que nós professamos que a sagrada escritura vai informar a divindade informar o nosso Deus não é um Deus forjado formado manipulado por nós senão que é um Deus que se apresenta de forma objetiva informa Deus para nós expressa o que Deus quer para nós na igreja nós encontramos isso por meio da sagrada escritura nós vemos isso o que Deus quer de nós e ao mesmo tempo questiona busca uma resposta que é a fé que nós devemos agora vivenciar então por isso que se coloca se apresenta que a sagrada escritura na igreja na fé da igreja ela se torna palavra de Deus e todos aqueles que junto à igreja professam a fé em Jesus Cristo encontra na sagrada escritura a capacidade de escutar a palavra de Deus e por isso que Isabel nos exercícios que a gente faz dos encontros da catequese apresentar a palavra e afirmar a sua inspiração chama a atenção também para a percepção do grupo de catequizandos de que aquela palavra ela é uma palavra sempre nova e é uma palavra inspirada por Deus por isso que o exercício da leitura e da oração da própria leitura divina que é um dos métodos de leitura da palavra de Deus deve também ser praticado no exercício da catequese sim e resumidamente a leitura divina nós vamos a palavra depois nós passamos o que esta palavra nos diz e o que esta palavra nos leva a dizer adeus resumidamente nós trabalhamos isso e fazendo coro ao que o padre Carlito colocou o Antônio Fisichella coloca assim na página 29 do caderno 4 na união entre o espírito e a escritura presencia-se a transformação da letra do que esta escrito lá em palavra e da palavra em evento então quando você me faz esta pergunta Paduel então aí a gente volta com o centro de catequese que catequese é a interação entre a fé e a vida como o padre Carlito nos lembra e nos traz a palavra que nos cuida que nos leva que nos reforça a nossa fé que nos transforma que nos faz ter a fé que nos comunica a fé essa fé essa palavra que está lá nos vai fazer em evento como que nós vamos ser como que nós vamos viver essa palavra como que nós vamos viver a partir da inspiração a partir do que entrou na gente da palavra que entrou então que ser humano que quais serão as minhas atitudes o que é que eu vou fazer o que é que eu vou ser como cristão então esse é o grande desafio o grande propósito da gente fazer ecoar da gente fazer eco dessa palavra em nossas vidas de sermos reconhecidos aonde estivermos como pessoas quiserem os passos de Jesus Padre Carlito nós sabemos que a Sagrada Escritura enquanto nós a conhecemos é a completude entre o Primeiro e o Segundo Testamento e quando nós falamos às vezes da inspiração talvez tudo fique mais claro para a comunidade para a igreja a partir do Novo Testamento mas no Primeiro Testamento existe a inspiração e também existe esta realidade que digamos é descortir aberta ou revelada no Novo Testamento então muitas vezes caímos num descrédito ou num ele vai dizer no número 28 na página 28 que infelizmente muitas vezes em detrimento do Antigo Testamento e ele diz o Espírito que inspira as duas partes na Escritura é o mesmo como compreender essa inspiração que no Primeiro Testamento ainda se dá de forma de um jeito por assim dizer e no Novo Testamento se dá de uma outra forma ou de um outro jeito na igreja na história da igreja esse embate sobre o Antigo e o Novo Testamento até no século II com Marcião ele começa a deixar de lado o Antigo Testamento dizer que o Antigo Testamento é um Deus mau e o Novo Testamento é um Deus bom os padres da igreja foram dando respostas a isso daí perfeito padre o senhor falando estou vendo aqui na continuidade ele cita Marcião com o marcionismo isso marcionismo que nega o Antigo Testamento e no Novo Testamento aceitava algumas cartas de São Paulo e o Evangelho de Lucas os outros não queriam saber também não devido a isso a igreja vem em resposta e vai apresentando vai dizendo olha não na verdade todos os escritos são inspirados no século IV São Irineu por exemplo ele que faz essa distinção Antigo e Novo Testamento e não é para dizer que o Antigo Testamento é uma coisa retrógrada e ultrapassada senão que é apenas para delimitar e mostrar a importância da plenitude da revelação em Jesus Cristo o concílio de Trento ele vai apresentar também colocando que todos os escritos são inspirados no Antigo e no Novo Testamento e aí começa a colocar todos os escritos todos os livros que nós temos na nossa Bíblia de hoje não é que o concílio de Trento ele inventa os livros ou ele coloca senão que ele apenas apresenta o que sempre a igreja acreditou que todos esses livros são inspirados a história canônica da Sagrada Escritura é bem mais ampla e é muito interessante estudar ler um pouco sobre isso mas mostra isso todo tudo que está contido na nossa Sagrada Escritura é inspirado por Deus o angiógrafo ele foi iluminado pelo Espírito Santo como agora compreender a diversidade de escritos é a questão do gênero literário épocas diferentes culturas diferentes e no Antigo Testamento principalmente nós devemos contemplar o que é chamado de condescendência divina o que é essa condescendência divina é essa pedagogia de Deus que tem o seu modo de revelar para que os seres humanos possam compreender Deus então ele se rebaixa a limitação humana para que o ser humano consiga compreender a revelação divina imagine que se Deus for revelar lá no Gênesis falar sobre computador o pessoal vai falar não sei o que está falando o computador então veja que ele revela aquilo que os seres humanos na sua limitação conseguem compreender e além do mais dentro dessa condescendência dessa pedagogia divina desse Deus que se adapta no seu linguajar da sua forma da sua maneira para que os seres humanos consigam compreender veja que mesmo nessa situação sempre é orientado a um objetivo a uma finalidade que é a salvação nós temos que fazer o nosso segundo intervalo nós vamos para um rápido intervalo aqui no nosso conhecimento da fé hoje falando sobre o livro 4 do caderno do concílio a inspiração da coleção do jubileu 2025 nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco estamos de volta com o conhecimento da fé hoje falando sobre este tema interessante da inspiração que está no quarto caderno do concílio desta coleção que nos prepara para o jubileu peregrinos de esperança hoje falando com o padre carlito e com a catequista isabel que nos acompanham nesta jornada junto a este livro eu achei interessante o livro aqui fazendo um breve comentário porque o livro tenta de modo muito didático oferecer uma reflexão sobre a inspiração nós sabemos que não é um tema fácil de ser tratado na vida da igreja até por conta da sua objetivação nós procuramos às vezes objetivar demais e limitar a situação o que não corresponde a inspiração a inspiração não pode ser limitada uma vez que nós sabemos que o espírito ele como a própria palavra de Deus diz ele age de diversas formas age como quer e do jeito que ele quer então não podemos limitar a inspiração mas eu gostaria de perguntar para o padre Carlito sobre essa relação do espírito que inspira o autor sagrado com esse espírito que nos inspira na vida do presente da igreja existe essa relação de inspiração nós estamos falando deste mesmo movimento ele se complementa ou se identifica do ponto de vista da sua realidade da sua apresentação sim o espírito aquele mesmo que inspira é aquele mesmo que permanece na igreja claro uma coisa é inspiração de sagrada escritura uma inspiração bíblica outra coisa é inspiração para nós compreendermos a sagrada escritura para nós rezarmos etc o espírito que inspira os agiógrafos a fazer com que aqueles escritos sejam palavra de deus essa inspiração é algo mais determinada algo mais com uma finalidade mais específica enquanto que no âmbito do hoje da igreja esse mesmo espírito continua nos inspirando para que nós possamos na nossa vida agora fazer com que essa palavra inspirada essa verdade de fé essa palavra de deus ela se torne presente também na nossa vida o espírito é o mesmo por isso que apresentava essa simbioses esta unidade entre o espírito santo igreja e sagrada escritura porque aquele mesmo espírito que junto a igreja na igreja também esses autores colocam por escrito esse espírito que inspira que ilumina a mente dos agiógrafos também é esse espírito que nos inspira para que através da sagrada escritura através dessa leitura assídua essa leitura orante nós possamos compreender nós possamos escutar a palavra de deus e é por isso também que a própria dei verbo ela vai estar apresentando a necessidade do auxílio do divino espírito santo para que nós possamos com auxílio nós possamos com os seus dons nós compreendemos tudo aquilo que foi escrito interessante que ao apresentar a inspiração nesses números da dei verbo ele coloca também a questão da interpretação para mostrar também que essa inspiração esse espírito que inspira ele também nos ajuda nos ilumina para que nós possamos compreender porque uma palavra que não é compreendida é uma palavra inútil é uma palavra morta nós precisamos compreender a sagrada escritura e por isso que aí fala de voltar ao mesmo espírito ao qual foi escrita esse mesmo espírito ao qual foi escrita que os agiógrafos escreveram os redatores colocaram por escrito nos remete ao espírito santo porque ele então que apresenta ele que ilumina aquela mente então que possa também iluminar a nossa mente para que nós possamos compreender a vontade de Deus para que nós possamos aceder a esta revelação olha só Isabel quando chamamos atenção por exemplo para a inspiração até mesmo na leitura da palavra de Deus acho que de modo muito pedagógico a igreja pede que os fiéis não façam uma leitura sem antes se colocar na presença do Espírito Santo pedindo a luz do Espírito Santo rezando antes de mais nada para que o seu olhar seja um olhar conduzido pelo Espírito a fim de compreender essas verdades não é a leitura que eu estou fazendo de uma revista de um jornal de um livro qualquer mas eu estou fazendo uma leitura para me abastecer também da palavra de Deus enquanto inspiração e por que não dizer sentido este evento que impulsiona a minha vida interior a minha vida na igreja e o sentido da minha fé não é mesmo? é mesmo e quando nós vamos trabalhar quando vamos apresentar fazer a leitura da palavra de Deus nós pensamos a nossa proposta da catequese qual é o Espírito? é o Espírito de Filhos de Deus nós vamos nos aproximar nós vamos fazer a leitura com o Espírito de filhas e filhos do Pai em Deus com o Espírito de irmãos de Jesus então como nós nos aproximamos com este Espírito com essa espiritualidade esse Espírito que é que nos inspira é o Espírito de Filhos de Deus se a gente se aproxima da palavra da palavra de Deus com medo de Deus como a gente fez um levantamento como o Padre Carleto colocou há pouco a questão do lado do primeiro testamento temos algumas linguagens de Deus de um Deus terrível de um Deus que mata de Deus que manda doenças para as pessoas por exemplo se as pessoas não cumprem os mandamentos nós temos algumas perigos no meio do testamento que faz isso então aí a pessoa assusta mas aí não é o Espírito de Filhos de Deus como nós nos aproximamos dessa palavra ainda como o Padre Carleto nos autores naquela época não tinham esse contexto de relação com Deus já no segundo testamento a gente o próprio Jesus nos traz nos apresenta que podemos nos apresentar que podemos nos colocar diante de Deus como filhos então aí diante nessa situação nesse lugar de filhos de Filhos de Deus nós nos aproximamos então é esse Espírito de Filhos de Deus que nos vai possibilitar a gente se aproximar a gente fazer a leitura da palavra de Deus e entender que a palavra do segundo testamento que é a plenitude da revelação divina nos traz a condição filial então assim nós nos aproximamos do bom e com o Filho de Deus da palavra Isabel Isabel o dia há três programas atrás eu tive oportunidade no final de uma gravação nossa conversar com o Padre Carlito sobre a necessidade que nós temos aqui no conhecimento da fé de trazer a reflexão de um documento que acredito ser fundamental para a gente entender estes três pontos que a Dei Verbum traz sobre a inspiração que é o documento da Pontifícia Comissão Bíblica de 1993 que fala sobre a interpretação da Bíblia na igreja Padre Carlito eu queria que o senhor pudesse eu sei que é um documento muito importante e o senhor me chamou atenção para ele mas eu queria que o senhor pudesse resumir a importância desse documento em relação ao contexto da inspiração que nós estamos falando aqui hoje a Pontifícia Comissão Bíblica do ano de 93 tenta apresentar a questão da interpretação da Sagrada Escritura partindo até daquilo que o Conselho Vaticano II na Dei Verbum coloca da interpretação que coloca de uma maneira muito simples essa interpretação que é a unidade a analogia da fé e a tradição de uma maneira simples a Dei Verbum coloca isso nós sabemos também que o Catecismo da Igreja Católica vai apresentar também a ter-se aos sentidos espiritual literal pleno que também até isso nos remonta ao Santo Tomás de Aquino a maior dificuldade que as pessoas têm ao se apresentar diante da Sagrada Escritura é a questão da interpretação da Sagrada Escritura existem vozes de todos os lados sobre como interpretar a Sagrada Escritura principalmente depois da Reforma Protestante onde se deixou aberto a livre interpretação da Sagrada Escritura parece que agora qualquer um interpreta a Sagrada Escritura a seu modo sem nenhum critério objetivo etc e esse documento da PCB a Pontifícia Comissão Bíblica do ano de 93 ainda levada adiante pelo até então cardeal Ratzinger e começa a colocar a questão da interpretação e como se deve fazer as interpretações e lá coloca os critérios literários que se deve aternos que nós devemos aternos ler reler a questão literal mesmo esses critérios literários as repetições a língua original como que é o sentido originário dessa palavra será se realmente tem esse sentido e além disso também colocar a questão histórica a questão dos gêneros literários que devemos ver uma coisa um poema expressar os exageros de um poema o eufemismo ou as hipérboles necessárias que é próprio de alguma de uma obra literária a interpretação deve saber olhar isso e ver não, isso daqui é um exagero isso daqui é um poema isso daqui é um salmo que está sendo narrado dessa forma de forma poética de uma maneira poética então veja que isso na PCB essa pontifícia comissão bíblica do ano de 93 sobre a interpretação da Sagrada Escritura vem ao passo disso daí começa a destrinchar mais aquilo que a Dei Verbum vai estar colocando e é muito interessante é importante e realmente se formos para nós começarmos a colocar aqui o que ela coloca nós ficaríamos aqui bastante tempo mas veja que esse interesse a igreja tem até a própria Dei Verbum ela vai estar auxiliando dizendo né apresentando que as novas bíblias possam ajudar os fiéis a interpretar a Sagrada Escritura e aí nós vemos que depois do Conselho Vaticano II as novas edições a Nelvugata que é a Bíblia da Igreja ela começa a colocar tem no início uma introdução onde que começa apresentando uma forma histórica que cada livro foi sendo narrado ou apresentado começa a fazer um estudo disso daí e também até nas notas de rodapé que vocês tem nas Bíblias auxilia a interpretação isso foi o Conselho Vaticano II isso foi a Dei Verbum que coloca que os tradutores que os exegetas que aqueles que vão apresentar a Bíblia nas traduções possam estar colocando na nota de rodapé alguma interpretação alguma meditação alguma forma algumas Bíblias tem uma meditação mais ampla outras menores para dar uma explicação maior sobre aquele texto bíblico para auxiliar os fiéis nessa questão da interpretação para que assim através da Sagrada Escritura nós possamos compreender e escutar a Palavra de Deus Perfeito Isabel quando falamos por exemplo de documentos como esse da interpretação da Palavra de Deus na Igreja da Pontifícia Comissão Bíblica não podemos olhar isso como sendo amarras para interpretar mas são balizas para seguirmos esse caminho onde o discernimento a leitura da Palavra de Deus vai sendo iluminada a partir dos critérios que a própria Igreja vai nos ajudando a contemplar e a entender também isso como o Pai Carito bem lembrou e inclusive está aqui no número 12 quando falava assim que a ideia do número 12 importa pois que o intérprete busque o sentido que o agiólogo pretendeu exprimir e de fato exprimiu em determinadas circunstâncias seguindo as condições do seu tempo e da sua cultura usando os gêneros literários então em volta então para o catequista então daí a importância da formação bíblica para o catequista para ele entender em que contexto foi escrito o texto e qual o pretexto desse texto né por que que ele foi escrito quais as condições que o agiólogo buscou o que é que levou essa pessoa a escrever daquela forma por exemplo né um exemplo clássico é o Gênesis de 1 a 11 foi escrito no exílio da Babilônia por que lá no exílio da Babilônia os 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 degredados né saíram da sua terra foram pro exílio chegaram lá no exílio e os babilônicos falavam a sol é Deus a lua é Deus puta de Deus pra ele a onça era Deus o leão era Deus aí eles escrevem um poema da criação né colocando o nosso Deus criou os deuses de vocês então quando a gente a beleza do poema da criação então foi nesse contexto olha o desafio como nós catequistas precisamos da formação bíblica precisamos entender o contexto pra entender o texto entendendo o pretexto do texto então é bem desafiador a importância a Dei Verde também né fortalecer a importância da formação bíblica da formação exegética principalmente pra catequistas eu quero agradecer a participação aqui do padre Carlito Bernardes muito obrigado padre eu que agradeço o padre Pedro Elito pelo convite a Isabel também que está conosco e todos vocês também minha especial saudação e também um abraço a todos e minha benção sacerdotal Isabel um abraço tudo de bom muito obrigado eu que agradeço eu que agradeço então fica que recebamos sempre as bênçãos primitárias que estejamos sempre continuemos sempre a partir do colo do pai sendo irmãos na força do Espírito Santo foi uma honra estar aqui com vocês amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pai, filho e Espírito Santo amém um abraço e até semana que vem com mais uma edição do Conhecimento da Fé